E aí galera, beleza? Fibat está aqui, continuando a jornada do Ursinho do Mal Onde a gente está fugindo da creche e chegamos aqui nesse acampamento Nosso personagem falou, eu quero... Que barulho é esse? Mas nosso personagem, meu Deus, eu quero ir pra casa e a gente escutou aquele barulhão Mas beleza gente, precisamos aqui coletar as chaves Pegar todos os itens e escapar aqui deste lugar E também fugir do Ursinho do Mal que vai tentar matar a gente, galera Então vambora, aqui a gente já pega uma chavezinha Ai meu Deus, já tem o Ursão vindo pra cá Cuidado não, a gente já perdeu um amigo Tá, 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 ó, eu tenho a chave laranja, gente Beleza, eu acho que pra cá não tem nada laranja Eu vou ter que passar pro outro lado Então vamos voltar, ok Cadê o Ursão? Beleza, o Ursão não está por aqui Aqui ó, baú laranja, baú laranja, baú laranja Aqui, aqui, aqui ó, beleza E eu consegui uma picareta Ok, aonde que a gente usa essa picareta, minha gente? Tá, vamos explorar, vamos explorar Eu ainda não joguei nesse mapa, minha gente É a minha primeira tentativa E beleza, aqui é a chave verde Chave cinza Ok, tá, o Ursão tá pra lá Eu vou ter que dar um olé nele, gente Se eu quiser explorar, porque eu acho que tem tipo uma caverna ali, não tem? Ok, algo aqui Bom, vamos avançar, vamos avançar Olha só que doida essa caverna do urso, gente Ok, tá muito escuro Não dá pra ver nada Mas ok Dá pra interagir Tem um... tem uma chave ali Tá, eu preciso usar isso agora? Talvez não Deixa eu pegar essa chave É a chave verde Beleza A gente já abre ali a porta verde E a gente já começa a fazer as coisas, galera Porque aqui a gente vai aprendendo e vai fazendo tudo ao mesmo tempo Ok Beleza, abre isso aqui Moço Não é essa chave, não? Tá, é a chave redonda Pera, essa aqui é uma chave meio quadrada Tá, então deve ser pro baú verde Certo? Ah, tá, o Ursão tá pra lá Não, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, ele hiperiano Vem pra cá, ele hiper Roblox Vem, 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 vem Isso, vamos dar um olé nele aqui Tudo bem, tudo bem Pode ir pra lá, pode ir pra lá, Ursão Ok Oh, oh, oh Meu Deus, se o Ursão tá difícil de dar olé nele Ok Vem, Ursão Vem Ai, meu Deus, ele tá vindo Ah, não Não Vamos de novo, gente, bora Beleza, gente Tamo aqui na nossa segunda tentativa de escapar aqui dessa floresta Ou desse acampamento Ainda não entendi muito bem Opa Olha aí, o homem já tá quebrando aqui o negócio Beleza Bom, a gente precisa encontrar as chaves Tá, ali é a chave cinza Ali parece uma amarela Tá, a gente tem aqui a chave verde Que eu ainda não encontrei o lugar dela Então deixa ela por aí Aqui a gente tem a chave azul Perfeito Dá pra passar pro outro lado Dá pra passar pro outro lado Eu não sabia disso Ah, não, Febés Eu sou um besta, galera Eu pensava que ia ter, tipo, uma barreira invisível Então dá pra dar a volta nele aqui Perfeito, perfeito Tá, chave azul Ah, será que é aqui dentro? Será? Ah, opa, aqui a gente tem um martelo Tá Lipe Roblox, você tá de volta, moço Ele veio aqui junto com a gente Tá, será que é por aqui? Ah, aqui a gente tem chave vermelha Tá, onde que a gente tem a chave azul? Ele tá pra lá Ele tá pra lá Será que tem como a gente dar um olé nele, gente? Talvez, entrando na casa Talvez, dando aqui a voltinha na casa Será? Não, eu acho que não dá não Vamos então por aqui Vamos entrando na caverna Fazer o caminho mais, é... Mais complicado, talvez Isso aqui é uma chave preta? Não sei porque tá tão escuro Mas eu acho que é chave preta Ok Calma Eu quero bugar uma coisa, gente Dá pra eu tentar Ah, não dá pra ir pra lá Eu pensei se eu seguir ali agachadinho Será que a gente vai pra algum lugar? A chave azul, moço Aonde que eu boto essa chave aqui? Porque assim Eu ainda não achei nenhum... Nenhum portão Nada azul, galera Porque, ó Aqui a gente tem amarelo Ali é cinza Ali é laranja Ah, pera, pera, pera Tem aquela cabine Aquela cabine ali em cima Eu não sabia desse caminho, gente Olha aí Rapaz Tá, aqui a gente tem... Qual chave? Qual chave? Tá, tem a chave laranja aqui Aqui a porta azul Será que vai ser com essa? Vai ser com essa Tá, chave preta Ok Baú rosa Beleza A gente tem 4 minutos E muita coisa pra fazer aqui Vambora Eu peguei a chave preta Eu vou descer Espera Ok Espera Espera ele passar mais um pouquinho Vamos, 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 vamos Corre, Feberes Corre, Feberes Porque a porta preta já tá aqui Beleza A gente tá indo, gente A gente tá indo Ok Abre essa Beleza Chave amarela Eu já vou... Ai, meu Deus Vamos dar voltinha Vamos dar voltinha Mas eu já vou direto Lá no lugar da chave amarela, gente Abre isso aqui Ok Que susto Por um momento eu pensei que só dava pra abrir por fora, gente Imagina ficar preso na caverna Com um ursinho do mal Eu que não quero isso não, viu Tá, ali é a chave Pera, pera, pera Será que é ali Essa chave que a gente tá Ou é pra aquelas outras cabines Deixa eu passar nessa aqui primeiro Vem cá, vem cá, vem cá A gente só tem 3 minutos, minha gente Ai, não tirei um baú ali Eu sou besta Vamos, vamos, vamos A gente tá perdendo tempo Corre, bebê Feberes Corre Porque, ó Aqui a vermelha Né Ali, ali Vai ser a laranja Ah, não, 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 não Tá Calma Calma, feberes Calma, feberes Diz que dá tempo Diz que dá tempo Ok Beleza Beleza Eu sei onde essa chave vai Eu sei onde ela vai Eu sei onde ela vai Tem uma arma aqui Não Não, não, é uma trap Eu pensava que era uma Scar Eu não sei, mas parecia uma Scar dourada Galera, me desculpa Eu pensei que, sei lá, poderia ser Alguma arminha pra eu destabilizar Ali o Ted, talvez, sei lá, uma arma Nerf ou uma Scar dourada Mas era tipo mel Eu não sei, eu fiquei preso Mas beleza, galera Tamo de volta aqui Dessa vez a gente já tá fazendo um progresso Incrível e enorme aqui A gente já quase liberou aqui O que eu acho que deva ser a porta de saída A gente só precisa liberar Mais algumas portas, mais alguns baús Pegar os últimos itens E escapar deste Acampamento, né gente Mas bom, aqui, beleza, a gente tem esse baúzão Aqui a gente pega A chave vermelha, opa Eu tô escutando o barulho dele perto Ok, tá, chave vermelha Eu não sei pra onde a gente pode levar E ó, tem uma área aqui Olha só É tipo uma... é pra gente escalar Mas bom, eu que não vou descer Porque eu tenho certeza que ele tá lá embaixo na caverna Mas bom, o que eu vou fazer É saindo aqui de fininho Pela esquerdinha Ok, tranquilinho Bom, agora, se não me engano Baú vermelho É aqui pra baixo, não é não? E aí, gatinha? É o nome dela, hein gente É a gatinha, é a gatinha Ok Baú vermelho Porta vermelha Tá por aqui Ok, ele tá guardando o caixão O que ele tá fazendo lá dentro, gente? Por que ele tá lá dentro? Mas tá, ó Aqui a gente tem uma porta pra abrir a picareta Ok, aqui a gente liberou passagem pra cima Beleza Bom, talvez aqui Olha, essa porta aqui a gente não abriu ainda não, hein? Rapaz, é uma das portas iniciais E é a porta que tem o martelo pra gente escapar Tá, precisamos da chave roxa Ok Tá, aqui A gente já abriu Então, aqui que a gente não usaria a chave vermelha Mas a gente já abriu isso aqui Tá, a gente precisa da chave roxa Vamos atrás da chave roxa Ou talvez da picareta Porque a picareta abre aquele buraco Onde lá a gente pega a chave roxa Não sei, talvez aqui Alguma coisinha Não, já foi pego Ok Talvez pra cá Já foi pego também É, minha gente Eu acho que a gente abriu Tudo que tinha que fazer, viu? Eu acho que agora é só a gente pegar É, a picareta E abrir aquela Aquele buraco pra pegar a chave e fugir Então, ele é um player? Eu vou escapar, eu vou escapar Corre pra cá Ok Ali é alguma pessoa morta? Calma, 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 calma Não Talvez aqui dentro Ele não tá jogando o caixão aqui? Tá, mas nada aqui dentro Ok Minha gente, cadê a picareta? Eu tinha visto o cara com a picareta Ó, tem um Tem um duto aqui Ah Beleza Então é daquele outro Daquela outra sala pra cá Tá, será que o homem da picareta Tá aqui em cima? Ok Porque eu sei que isso aqui Você abre com a picareta também Então cadê esse homem, minha gente? Gente, encontrei o homem da picareta Vem cá, cá Ô, ô, cajá Ô, cajá Cajaco Cajaco Vem cá, moço A gente precisa da sua picareta Ou melhor Será que a gente pode trazer o ursinho pra matar ele? Moço da picareta Vem cá, fi da picareta Ô, homem A gente precisa da sua picareta pra lá Ô, homem da picareta Meu fi Ô, ursão Ursão, você vem aqui até nós? Ursão Você tá... Ô, ai meu Deus Ele matou o outro homem Não Por que que não matou o homem da picareta? A gente precisa de você, homem da picareta Homem da picareta A gente precisa de você, homem Beleza, gente O homem da picareta tá em movimento Homem da picareta Eu espero que você saiba o que que você vai fazer, viu? Porque a gente precisa de você Se você não ajudar A gente não escapa Pera, isso eu ia primeiro E tentar sinalizar pra ele Pera, pera, pera Porque ele vai vir até nós, né? Vem cá, cajá Ô, cajá Vem cá, vem cá, vem cá Isso Vem cá, vem cá, vem cá É aqui, ó É aqui, ó É aqui, moço É aqui nesse cantinho Aqui, ó É... Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, cajá Cajá, aqui Aqui, moço Aqui, isso Boa, boa Peguei Pera, eu tô com a chave? Ou ele roubou de mim? Pera, pera, pera Eu não sei qual cor que eu tô Mas vambora, vambora É o que a gente precisa, gente Tá, eu tô com a chave certa Beleza, beleza, beleza Eu que não quero confiar naquele homem não, viu? Beleza, a gente abre isso daqui Pega isso daqui Agora Siga meus bons Vamos escapar desse lugar, minha gente Vambora A gente pegou o martelo Agora é só a gente tirar aquelas estacas de madeira E escapar de uma vez por todas Deste acampamento E, bom A sorte que a gente tá com um ursinho meio... Danificado, vamos dizer Mas, bom, minha gente Tá na hora de escapar Falou, ursão E escapamos O fim Ok Mãe É você, mamãe? É Nós estávamos tão preocupados com você Mas por que ela tá do nada? Ah É, então Finalmente acabou? Do... Do que você está falando, filho? É... Vamos ir pra casa Vamos, vamos, mamãe Ele tá observando Ok Então será que o próximo vai ser na nossa casa? Ai, meu Deus Mas, minha gente Vai deixando o seu like aí embaixo Não se esquece de ativar o sininho E a gente se vê no próximo vídeo Galera Bate aqui Falou Tchau Fui Tchau 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 Tchau